Veja agora! Notícia dos bastidores faz a torcida comemorar. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora! O Santa Cruz definiu o calendário de amistosos que fará até a estreia oficial na próxima temporada, no dia 5 de janeiro. Além de duas partidas de ida e a volta contra o Campinense, o time vai jogar contra uma equipe pernambucana semi-amadora já nesta sexta-feira. Depois, encara o CSP, da Paraíba, e o Asa, este amistoso ainda em fase final de acerto. Nesse momento, a preparação do time é focada na partida contra o Calcaia, pela primeira fase da seletiva da Copa do Nordeste, no Arruda, em jogo único. Quem vencer, vai à segunda fase da seletiva encarar o vencedor de Retrô e Botafogo para a Iba. Até o duelo contra os cearenses, o Santa Cruz continuou os treinamentos que foram iniciados no último dia 14, quando todo o elenco se reapresentou para a pré-temporada. Todos os reforços contratados até o momento já chegaram. O clube ainda busca um goleiro, um zagueiro e um atacante de lado. E, entre os remanescentes do grupo que jogou a Série D, apenas Hugo Cabral ainda não voltou. Então, você está ansioso para a estreia do time? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.